Secretário, diante do avanço da vacinação em todo o Estado e da redução dos números de casos diagnosticados e de mortes, as aulas da rede privada de ensino voltaram de forma híbrida e as da rede pública podem começar a retornar em setembro. Já existe um cronograma para as aulas da rede superior pública e privada de ensino? Veja, Marcia, a pergunta também é muito importante, porque a Paraíba tomou a decisão de proteger o quanto possível os seus jovens, especialmente enquanto a gente tinha a possibilidade de concluir a vacinação dos profissionais de educação. Veja que eu não estou falando só de professores, eu estou falando da pessoa que toma conta das entradas da escola, merendeiras, os auxiliares de ensino. Então, nós tivemos a possibilidade, agora, o dia 15 de agosto, vai marcar quase que a totalidade, completaremos os esquemas vacinais dos profissionais da educação. Isso leva para a escola uma proteção muito importante, que é a possibilidade de quem pode ser vacinado, estar dentro da escola vacinada, e isso vai nos permitindo caminhar na direção do sistema híbrido educacional. Parte das atividades presenciais na escola, parte das atividades ainda de maneira remota. E nós vamos começar isso de maneira escalonada, né? Educação infantil, fundamental, anos iniciais, na sequência, fundamental, anos finais, e na sequência, médio, médio técnico e ensino superior público, para que a gente possa avançar agora, no segundo semestre de 2021, retomando as atividades em ensino livre. Nós vamos fazer um acompanhamento, Márcio. Nós vamos estar, para e passo, acompanhando as escolas, junto com uma pesquisa, para compreender o quanto a pandemia está, de fato, afetando as pessoas que voltam a ter contato com as atividades escolares, e a gente poder manter a comunidade escolar em segurança. Então, só para complementar, as aulas, o cronograma diz que podem voltar a sua retomada de forma híbrida em setembro, mas não que todo o ensino, seja ele privado, médio ou superior, volte em setembro. Vai ser gradativo também, de acordo com o que vem acontecendo no território paraibano, é isso? Exatamente. Por ciclos educacionais, se a medida que a gente compreende, em intervalos de 15 dias, que estamos tendo sucesso e segurança, a gente segue avançando.